Eu era morador de satã, marca de calor na mão do interior Mas tu mora na cidade, procura melhor, se encontre amor Uma morena nos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começando a se contrair a seu amor E o Matu se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe negra, disse se não vou E o Matu se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe negra, disse se não vou Eu era morador de satã, marca de calor na mão do interior Mas tu mora na cidade, procura melhor, se encontre amor Uma morena nos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começando a se contrair a seu amor E o Matu se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe negra, disse se não vou E o Matu se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe negra, disse se não vou Quando a gente ama que separa dói, ou tem que dói, 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 dói Se ficar sozinha, a solidão destrói, tem que ter alguém Nessa casa eu não fico mais, não vivo sozinho, sem ninguém Vou embora aqui, não volto mais, vou atrás em busca de outro alguém Amor que eu te dei, foi tudo em vão Você só quis me reusar, pra você doer meu coração Agora tô no beco de saída Quando a gente ama que separa dói, ou tem que dói, 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 dói Se ficar sozinha, a solidão destrói, tem que ter alguém Quando a gente ama que separa dói, ou tem que dói, 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 dói Se ficar sozinha, a solidão destrói, tem que ter alguém Nessa casa eu não fico mais, não vivo sozinha, sem ninguém Vou embora aqui, não volto mais, vou sair em busca de outro alguém Amor que eu te dei, foi tudo em vão Você só quis me reusar, pra você doer meu coração Agora só no beco de saída Quando a gente ama que separa dói, ou tem que dói, 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 dói Se ficar sozinha, a solidão destrói, tem que ter alguém Quando a gente ama que separa dói, ou tem que dói, 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 dói Se ficar sozinha, a solidão destrói, tem que ter alguém E esse é o canal da louca Pra toda a galera pra chorar nos brejos Tudo é tão frio e escuro, nesta solidão Já fiz mil promessas pro meu coração De te esquecer Mas ele insiste e quer de novo esse amor Mesmo você dizendo que tudo acabou Quero te ver Fico guardando nas ruas, tentando encontrar Uma outra paixão que sai da minha mar E não encontrei E mais ele insiste e quer de novo esse amor Tendo você dizendo que tudo acabou Quero te ver Sou eu quem sonho com a noite e choro com a lua Sou eu quem fico guardando as suas procuras Meu coração é vagabundo Meu coração é vagabundo, não te esqueceu Não, não Agora quem vai sofrer Sou eu, sou eu Tudo é tão frio e escuro, nesta solidão Já fiz mil promessas Já fiz mil promessas pro meu coração De te esquecer E mais ele insiste e quer de novo esse amor Mesmo você dizendo que tudo acabou Quero te ver Fico guardando nas ruas, tentando encontrar Uma outra paixão que sai da minha mar E não encontrei E mais ele insiste e quer de novo esse amor Mesmo você dizendo que tudo acabou Quero te ver Sou eu quem sonho com a noite e choro com a lua Sou eu quem fico guardando as suas procuras Meu coração é vagabundo, não te esqueceu Não, não Agora quem vai sofrer Sou eu, sou eu Sou eu quem sonho com a noite e choro com a lua Sou eu quem fico guardando as suas procuras Meu coração é vagabundo, não te esqueceu Meu coração é vagabundo, não te esqueceu Agora quem vai sofrer Sou eu, sou eu O que temos pra hoje é saudade Mas quem de nós vai procurar Compreender são motivos pra voltar Foi ontem, mas ainda se tu vontade Nas bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos estão comissando pra ligar Final 1504 pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor A nossa relação tem tudo pra dar certo E mesmo assim eu te espero, te espero Alô, Pantanal São Miguel Paulista Fora, gostirem O que temos pra hoje é saudade Mas quem de nós vai procurar Compreender são motivos pra voltar Foi ontem, mas ainda se tu vontade Nas bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho E minhas mãos estão comissando pra ligar Final 1504 pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto dá um tempo E mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto dá um tempo Ou mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor A nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Passa só um beijo, até logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginando nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Tô sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia me encontrar A pessoa cedo pra poder amar Mas você apareceu, fez tudo mudar E amor infinito Pra se te ouvir e chamar Amor infinito E como sei que nunca está Amor infinito Pra se te ouvir e chamar Amor infinito E como sei que nunca está Passa só um beijo, até logo ficar Apaixonado, querendo te ouvir e chamar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Pra se te ouvir e chamar Amor infinito Amor infinito E como sei que nunca está Amor infinito Amor infinito Pra se te ouvir e chamar Amor infinito Amor infinito Esse é o caso das gravações Esse é o caso das gravações, hein Alô, vem na fazidinha Eu estou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Estou pensando em você Que ficou aí sozinha E ficou pensando em mim Mas não sabe como estou Se ela soubesse que eu a amo E que estou pensando tanto Com saudade dos seus beijos Ah, se soubesse estar agora Nos braços do meu amor Eu seria mais feliz E que estou pensando em mim Eu estou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Estou pensando em você Que ficou aí sozinha E ficou pensando em mim Mas não sabe como estou Se ela soubesse que eu a amo E que estou pensando em mim Com saudade dos seus beijos Ah, se eu pudesse estar agora Nos braços do meu amor Eu seria mais feliz Alô, Clóvis Alô, Clóvis César pra você, meu parceiro Mais moço, César pra você Música Tchau, tchau. 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 Tchau.